We back, boys! Mais uma peça live. E antes de começar o vídeo, eu quero falar umas boas notícias pra vocês. Eu acho que é boa pra vocês, eu não sei. É boa pra quem curte o meu canal, né? Pra quem não curte, talvez seja boa. E sim, tem gente que não curte o meu canal que assiste o vídeo, porque eu não sei. Mas, enfim, eu tô com o plano de investir um pouco mais no canal, porque eu tô vendo que as coisas que eu tô fazendo aqui estão dando certo. E eu quero cada vez mais crescer. E eu vou, em breve, comprar uma webcam. Vou comprar uma... Na verdade, é uma webcam que eu quero comprar. Eu quero comprar uma câmera, de fato. Porque eu quero fazer algo top, algo que youtubers grandes fazem. Eu sei que eu não sou youtuber grande, mas eu penso como youtuber grande. Porque se você não pensar grande, você nunca vai ser grande na vida. E isso vai depender, obviamente, do como o canal vai se sair nas próximas semanas, né? Eu tô planejando fazer isso no segundo semestre do ano, provavelmente em julho. Comprar esse novo equipamento pra fazer meus vídeos e lives. E caso vocês queiram que o meu canal dê certo, que o meu canal cresça, e caso vocês tenham condições também de ajudar, vocês podem ajudar através do Seja Membro, aqui na descrição do vídeo, aqui debaixo da tela. Ou através do Padrim, que também tá na descrição do vídeo. E também, vocês podem ajudar o canal de forma gratuitamente lá no canal roxo, que o link também tá na descrição, que é o meu canal de lives. Através do Amazon Prime, que é o Amazon Prime, que você consegue ser Prime no meu canal gratuitamente. E também ajuda a fazer que o conteúdo do canal cresça e fique cada vez melhor. E caso vocês não tenham condições pra nenhum disso, ou simplesmente não querem ajudar no canal, tudo bem também. Vocês podem ajudar através do like e deixando comentário no vídeo. E eu acho que isso não é pedir mais, né? Eu não sei. Pior que pra algumas pessoas, né? Mas, enfim. Essa equipe aqui eu tô usando porque eu achei ela bem interessante. Tem dois pokémons que não são muito populares no meta, que é Tapu Koko. Que é Tapu Bulo e Grizzor. E eu tô enfrentando a Hyper Offens, como sempre, né? Ok. Eu encontrei essa equipe da Smoggle, mas daí. Ó, porque todas as equipes que eu uso, eu encontrei a Smoggle. Eu meio que a da Tri, que tornou na... Na Nannytales. Vale a pena fazer isso? Porque ele pode começar com o Mew ou com o Nannytales. Mas, pensa comigo. Eu vou precisar de ir pra Aret than the Wave, obviamente. Isso aqui é Hyper Offens. Aproveite de começar com o Grizzor, que ele pode trocar o próprio Grizzor dele. Aí eu não sei se vai ser... Bueno. Aí vai ser bad. Eu meio que quero começar com o... Com o Polt. Ó, esse Polt é Clear Party? Hum, isso é um pouco bad. Eu meio que quero começar com o Polt por causa do Mew, mas eu vou começar com o Grizzor. Simbora. Tinha mais uma coisa que eu queria falar, mas acabou me dando branco e acabei esquecendo. Mas algo importante, believe me. Vou dar a Tri, que tornou um. Eu acho que vai dar a Lora Veil ou... Uh, ele é Specs. Ok, não me enxerga que fosse Specs. Mas pelo menos... Ah, meu Polt perdeu. Não, mas ele perdeu os Specs dele, né? Agora a gente olha esse Bench. Dá um Defreeze, please. Ok, very good. Ele não tem Switch pra Mega Minstorm, o que é very nice. Mas porém o Mega Minstorm erra, então eu vou proceder com o Tox aqui. Porque Tox não erra e o Mew não tem como me passar Burn, já que eu dei Tox nele. Então por isso não pode fazer isso. Então é porque eu sou imune a Poison. Ok, entrou aqui mil. Mil meu com mil seu dá quantos, chat? Fiz essa piada de novo. E eu chamei de novo o meu... Vocês de chat. Eu meio que ia trocar o Polt, dar subs e o Mew não ter comendo. O problema é que eu não toco o Grizzly, né? Isso é sad. Só dá a Taunt aqui. Eu é da Rock, isso aí depois vai ser obrigado a trocar. Talvez eu dê Kabum aqui logo de cara. Mas não tem nada da equipe dele que consegue ser outro pai de boa na minha cara. Oh my God, se eu errar isso aqui. Ok, espero que eu deixe o Smash Queen no Rison. Deu teleporte? What? Eu não sabia que Cloison tinha o teleporte. Na verdade eu sabia, eu tinha esquecido. O Blander usou isso há um bom tempo atrás. Mano, eu esperava o teleporte e o Cloison. Aí sim, aí ficou surpreendido novamente. Eu acho que o Mil vai voltar em campo. Não, voltou com o Grizzly, né? Ah, eu meio que não quero arriscar disso aqui levantando a Wave. Porque isso aqui é o meu... A minha resposta pra... Pra Valky Valky. Eu até quero dar Toxic nisso. Deixar isso aqui no timer. Mas vou... Não, não vou arriscar não. Não quero perder pra Valkyron, não. Vai que esse cara dá toda a Wave, ou Trick, ou... Sei lá. Ou bata direto também, né? Porque a equipe dele é bem esquisita. Não posso falar muito, entretanto, que a minha equipe também é esquisita pra caramba. E aqui eu procedei com o Earthquake. E eu tô com o Mil. E eu dei Earthquake aqui porque eu achei que o meu oponente fosse trocar pro Corbin. Eu tinha que ficar na minha cara pra indicar o Rox. Mas não fiz nenhum nem outro. E eu tô com medo de Ice Beam aqui. Mas ao mesmo tempo, eu vou colocar o Rox em campo. Ok, só colocou o Rox. Eu tô de boa com isso. Porque eu posso dar Defog depois, sem Grilo. E aqui só procedei com o Earthquake de novo. Não quero dar U-Turn, porque eu não preciso dar U-Turn aqui. Não tem nada que pode entrar na minha cara se eu tupar. Tá certo que o Corbin pode, né? Mas eu não ligo pro Corbin. Eu ligo? Aliás, 30% das vezes eu ligo. Oh my God. Ok, isso aqui é claramente Corbin com Body Press. Eu vou entrar com o Tornidas e dar Defog. E depois eu dou Trick nele com o meu carinha. É, sem Grilo. Só dar Defog aqui. Porque eu tenho o Greaser pra dar Trick. Tipo, ele não vai conseguir vencer. Ah, aliás, ele tem aquele golpe do tipo Dark, né? Hmm. Ele tem o Power Trick. Que Trick em Bodes. Vou rar de Grisor. Se você dá o Power Trick logo de cara, eu vou lutar. Mas não deu. Ok, só bater com o Trick aqui. Vou dar o Specs pra ele. Ele é... Ele é o Weakness Policy, que eu aparento. Ok. Não, ele é Maranga Baron. E ok, ele deu a Girit de novo. Ele sabe que eu tenho o Trick. E ele fez esse Plano aí. Esse aí, meu herói. Não que ele perdeu o Greaser, mas esse bichinho se atupou pra caramba. Então a gente vai dar Tudowave pra Speed Control. Obviamente pra Speed Control. É pra Speed Control também. Sendo bem sincero. E aqui eu vou proceder com o Speed Break. Bom, o lado bom é que o Corbinet tá completamente inútil agora. Então, a única wincon que ele tem é a Vocarona. E eu ainda tenho Tudowave pra Arity. E ainda tenho o Barry pra HP, o que é... Top Kek. É o mais top de todos os Keks. Daqui eu vou pro Greaser, que eu vou subir Rocks de novo. Porque nada me impede de fazer isso. A não ser que eu me nocautei. Mas não é nocauteastes. E aqui eu daria Rocks, embora. Sem Gril. O Corve entrou. O Corve da noite. E eu vou proceder com... Vou proceder com o Gril Tain. Tipo, o que você vai fazer comigo? Ele é agility backup. Ele deve ser Power Trick e Rush, certo? Eu não creio que vai ter Body Press. Mas eu não quero arriscar o Hitron. Rapaz, a moto deu uma arrancada aqui, hein? Segura. Olha isso. Rapaz, bichão. Só um vídeo da moto arrancando. Enfim, deu Power Trip. Ah... Vou dar Sony Edge, porque se ele entrar com o Vocarona, eu venço o jogo. Oitenta e tantas vezes. Ei, vencemos. Foi feito em três, dois, um... Um... Nope. Ok, esse cara não vai desistir. Meio saber que ele não tem mais um encontro. Eu tô precisando desse cara. Tipo, eu não tenho o porquê não trocar pro Hitron. O que você vai fazer comigo? E The Power não existe mais. Meio que eu dei Freezy, tipo... Que de fato ele deu, porque o moleque joga bem. Eu venço a parte de qualquer maneira. Que eu basicamente não morro. Mas enfim, estamos com 1700, porque... Recentemente eu streamei Pokémon Showdown lá no meu canal roxo. E por que pareça, eu curti streamar Pokémon Showdown no canal roxo. Porque eu pude streamar da maneira que eu gosto de streamar. Que é interagindo com o chat e falando bobeiras. E eu sei que muita gente não gosta disso, mas... A maioria curte. E eu tô grato de vocês terem curtindo isso. Porque lá no canal roxo eu não jogo sério. Eu jogo pra entreter. Porque nem tem que jogar sério também. A Smogon. A InLife. Porque tem sempre stream sniping, né? E eu não streamo pra passar raiva. Eu streamo pra me divertir. Que é o que é maior que esses streamers fazem, né? Tipo, qual o sentido fosse fazer live se você vai fazer live pra ficar tiltado? Tipo, what the hell? Se eu quisesse ficar tiltado, eu vi as notícias do Brasil. Eu vi as notícias da economia. Os dólares cinco e pouco. Eu não quero ficar tiltado. Só que foi SpecsTorn nisso. Eu vou ficar tão bad. Tudo vai ser SpecsTorn nisso, né? Ele pode ser que o Defog pode estar na fina, hein? Eu vou dar toxin aí. Ó, aqui não é Specs, mas eu vou ofensivo. Eu fiz um barulho tão esquisito com a minha boca. Eu peço perdão por isso. É o barulho que eu faço quando eu tô tiltado. Vou entrar com o Thorn aqui. Porque ele vai tentar praticar o Hitrend entrando, certo? E o Hitrend é tão bom com esse cara. Porque claramente ele quer quebrar o Hitrend pra vencer com o Volk e Volk. Se eu fosse muito macho, eu ia entrar com o Palt. Praticando o Hitwave ou Fox Blast. Mas eu não sou tão macho, assim. É, ele é o Hurricane também. Aliás, eu podia ter entrado pra Indica do Miss, né? Eu fui noob. Esse era o melhor play, 100%. Só pra se der com o Hurricane. Porque se eu acertar, vai ser bom. E eu acertei de fato. Oh my God! Oh my God! E aqui entrar com o Tapuqueco, não? Ou eu dou o Neste Plot e acerto o Hurricane, né? Vou jogar Super PPG aqui. W de Burn, por isso. Deu Burn, certo. Mas enfim, se bora. Vai, Tornitos. Ei! Vencer o Tapuqueco, e agora vai entrar o Zezinho. Zero Over. E eu vou proceder aqui. Eu meio que quero entrar com o Grease, depois com o Bulo. Fazer aquele clássico Pivot. Aquele Pivotzinho. Mas ele pode... Pera aí, eu sempre esqueço. Zero Over ou frente a esse Punch? Learn Zero Over. A esse Punch. Por que no celular vibro? Não, eu não fiz esse Punch. No celular, por que você vibra? E rapaz. Vou Hard Ball. Eu pode ter Blaze Kick, que vai ser um pouco sad. Mas não vai dar Blaze Kick, não vai dar Blaze Kick. Não vou se eu tivesse entrado culando. Oh my God! Se eu tivesse lá culando, mas não entrei culando. E eu vou dar outro Switch. Agora entrou a Galinha Verde. Galinha Palmeirense. Sete. Eu vou entrar com o Hitler nesse turno. Eu vou entrar com o Hitler nesse turno e simbora. Vai Bahia e vai Corinthians. Eu deu Hurricane. Acertaste. E aqui eu dou aquele pivotzão. Pivotzão maroto, né? Aquele pivotzão bonito. Melhor pivotzão que você vai ver toda a sua vida. Vou entrar com o Poach aqui mesmo, saber o que pode dar Knock Off. Not the Fox Blast. Easy Clap. E aqui eu dou Substitute, porque se esse cara errar o Hurricane, ele é great. Vamos lá ver que ele tem o ferro. Ele vai dar uma ferrada aqui. Eu vou dar Força Phantasmid. Só pra ver se eu causo não decente. Se eu tivesse Flamitral aqui, seria Godlike. Eu teria vencido logo a partida. Aí, rapaz, quase zero de dados. Isso aqui é físico defenso do Ferro Thor. Of course que ele tá usando físico defenso do Ferro Thor. Ele vai praticar a minha troca porque ele é Troy Hart. Não, não foi Troy Hart. Ok. Aliás, eu lembro que um dia eu praticar a troca do Ferro Thor contra o... Eu ia falar alguma coisa, mas esqueci o que eu ia falar. Então eu desanimei de falar. Mas era alguma coisa importante. Eu juro pra vocês que era um negócio importante, mas... Eu esqueci o que era. Só vou ter Curfquake. Eu acho que é o Keeper... Oh, o Delete City, rapaz. O moleque é bravo. Você tá com o bolo nesse turno. Tipo, a estratégia desse cara é lurar a Heatran pra Vocarona Swapar. E eu não quero... Esse foi um bom play. E eu não quero deixar isso acontecer. Mas ao mesmo tempo, Tornado é um pouco um estúpido de Broken. Então como que eu vou evitar isso? Tá com o meu próprio Tornar aqui. Ele não vai dar Hurricane. Ele é Hurricane, mas ele errou. Errou porque é ruim. Se fosse bom ter acertado. Aqui eu vou arriscar o meu próprio Hurricane. Se bora. É, eu sou o mais rápido ainda. Na verdade eu ganhei Speed Tie, né? E agora? Ele vai arriscar Speed Tie? Aliás, vale a pena eu ficar pelo seguinte. Se ele ficar... E acertar, ele morre pra Poison. E se ele trocar, eu causou alguma coisa. Vale a pena eu ficar, então. O melhor play é ter dado Focus Blast, entretanto. Mas eu ia errar de qualquer maneira. Então, eu fiz o melhor play possível. Eu acho que vou ter que atacar o Ferrothorn em campo, porque... Eu tô sofrendo muita pressão, mano. E eu não quero perder o Landon de graça. Ele vai dar Knock Off aqui 100%. Man... Eu acho que eu tenho que entrar com o Hitcher aqui, porque... Ele quer... Ele deu um zero ball? Ok. Não entendi esse play. Por que eu não tô Knock Off? Ele achou que eu ia... What? Tipo, ele jogou certinho o jogo inteiro e depois eu fiz esse play. Não entendi esse play. Também quer dar Tox na entrada do Garchomp, mas se o Magnum Storm acertar, vai ser bom também. Vai que esse cara fica com o ferro na minha cara, que é um péssimo play. Eu tô com zero hora, então eu fiz um bom play. É, cara, acertei o golpe. Ok, nice. E ele é Life Orb, o que é very good. Porque aqui eu posso sacar o Landros. Se eu sacar o Landros, ele não consegue pivot, ou ele se mata no Life Orb. Por isso que eu quis o Landros vivo ainda. Eu posso não sacar o Landros, entretanto, mas eu diria que aqui é perfeito pra eu sacar ele. Tá certo que o time dele de Rotuchomb seria uma boa ideia ainda, né? Eu devia ter pensado direito nisso. Mas enfim, zero hora se foi. Quase certeza que vai entrar Thorn aqui, porque Thorn é o Wall Breaker dele. Então eu acho que vai entrar com Poult. Exato. Porque aqui eu posso fazer Double, e eu vou fazer de fato. Se vocês querem praticar, parabéns pra ele. Mas não creio que ele vai me dar o Thorn de graça. Uau, ele me deu o Thorn de graça. How dare you. Ele me deu o Thorn de graça? Holy cow. Arrisca o Poult. Arrisca o Poult. Devia ter batido, mas imagina que ele fosse trocar. Ok. Arrisquei o Poult, mas não errou o golpe. Meu erro que é ruim. Se fosse bom, teria acertado. E aqui eu faço Double de novo. Ele não vai ficar na minha cara de novo. Come on. Ele tem um Ferroton. Ele ficou na minha cara de novo. Ok. E... Eu vou arriscar o Poult de novo. Eu vou entrar com o Poult de novo. É, mas deu só esse efeito Double. Ok. Só ação complicada agora que o Knock Off vai vir a cavalo aqui. Eu vou entrar com o Bulo. Porque... Ah, se eu perder o Bulo, eu perder pra... Pra... O Garchomp. Mas deu o Knock Off. We good. E aqui eu troco pro Hitman. Ele eu gerou o Ball. E se eu acertar o Magma Storm aqui, we good. Porque se o Garchomp entrar, o Grisnar vai leia por causa do Breast of the Rain. Please, acerta, please. Ok, acertei. Ele não vai poder trocar, então não vai ter Double da parte dele. Ele vai levar um pouquinho de Chup. E eu vou poder entrar aqui com o Grisnar e proceder com o Trick, talvez. Eu meio que ia dar Trick por causa do que ele pode trocar pro Ferroton. E se eu dar Bender pro Ferroton dele, pro Ferroton dele vai estar inútil. É o da Trick aqui. Ok, perfeito. Uff. Ok, eu tô numa situação confortável agora. Não é tipo, nossa, eu com esse cara tô numa situação muito boa e tal. Mas eu tô bem melhor do que eu tava antes. E aqui eu dou Super Power. Eu podia dar até do Wafersuite Control, mas eu não preciso disso. Por motivos óbvios. Ele eu já roubo, sem grilo. E aqui eu entro com... Com o Heatran e bato com... Toxic, talvez? Eu acho que o Toxic não é mal play. Eu diria que o Air Force é melhor, não? Pra garantir que o Garchomp não vai ser uma ameaça. Dar Air Force de novo. Não vou deixar o Garchomp entrar de graça. Então, sei que não vale mais a pena salvar o Ferroton. O Ferroton eu já fui pra ele. Mas... O Garchomp vai entrar, entretanto. Mas eu tô de boa do Garchomp entrar, que não tem como ele conseguir scale shot contra mim. Porque eu tenho o Bulo. E o Polt virou o Winkom agora. Tornadus entrou. Eu vou ser Super Ass. E tentar vencer esse cara se atupando com o Polt. Porque ele tem golpes pra errar a Hit. Mas eu saco o Bulo ou eu saco o Thor. Eu acho que eu tenho que sacar o Thor pra jogar um pouco mais safe. Eu meio que eu queria sacar o Bulo. Porque se eu sacasse o Bulo, eu teria turno de... De como se chama? Eu teria turno de... De Grass Terrain pra recuperar HP. Mas a Hit Spinnery eu vou logo golpe. E eu dou Dragon Dance. We dance. We dance. Dance with Polt. We dance to no field. Por algum motivo eu achei que Tornadus tinha Infiltrator. Mas não tem não. Ele ia ficar tipo Nani. E Darts não faz contato até o dia eu sei, certo? O bom de dar Dragon Dance. Aliás, eu ia falar que o choque sim de Scarf Chomp. Mas eu sou mais rápido que o choque. Eu tô pensando. Enfim, só dar Dragon Darts. E proceder com Dragon Darts na coisa de novo. Eu não lembro se Darts faz contato. Não faz sentido fazer contato porque... Isso tancou a Hit. What? Nani? Ok. Isso aqui é book carona. 100%. Enfim. A Darts faz contato porque são os mísseis da cabeça do Polt que assorta o oponente. Então, yeah. Faz sentido, certo? Ok. 17 minutos de vídeo. Eu tô gravando essa PS Live. Com dois monitor. E eu posso deixar... Como se chama? Eu posso deixar o Tharman no lado direito aqui. Vocês não estão vendo. Não estão aparecendo na tela. Porque ele tá na outra tela. Que eu aprendi a usar dois monitor. Eu me sinto um Proist. streamer agora, cara. Que eu tenho dois monitores. É tão bonito, cara. Você deixar uma coisa no outro monitor. E deixar o jogo aqui. Eu posso assistir anime de adulto enquanto eu jogo, cara. Olha só que felicidade. Não quer dizer que eu vá fazer isso. Mas, enfim. Não quer dizer que eu também não vá fazer, né? What? Mas, enfim. Eu não vou fazer isso. Mas, tá aí a ideia pra quem quer fazer, né? Que tem bastante... Tem alguns youtubers que me seguem, né? Essa equipe é tão fraco da B-Sharp. Eu espero que o Valente não saiba disso. Eu sou muito fraco da B-Sharp. Socorro. Que eu só com o Grayson. Porque ele vai achar que eu vou dar reflete. Vai dar suredidência. Eu vou... Mas, não. Ele trocou o Hillaboomer. Ele vai dar no knockoff, não vai? Quase que eu sei se ele vai dar no knockoff. Ele vai dar no knockoff porque, tipo... Eu posso sair com o meu próprio Bulo, não posso? Porque, tipo... O que o Hillaboom faz contra o Bulo? Porque eu não quero entrar com o Thorn. Eu não quero perder a Revitory Boots. Eu não quero perder meu Bender ainda. E... Eu não quero que nenhum outro Pokémon aqui perca seu item. Eu vou entrar com o Bulo e tal. Ele deu Grass Glide. Devei ter 6%. Eu achei que eu resistia. E aqui eu vou proceder com... Eu preciso ir com o Horn Elite. Porque eu imaginei que ele fosse trocar por alguma coisa neutra a Grass. Não faz sentido ele ficar na minha cara e dar free momento pra mim. Ou trocar pra... Ou trocar por Heathrow que eu poderia dar Super Carver de boa. Só vou proceder com o Sword de Desenvidência aqui, pois. Eu sou mais rápido que ele. Isso é... Isso é bom que nesse turn eu posso predicar o Heathrow entrando. Porque se ele ficar na minha cara e cai pra Horn Elite. Mas eu não sei o quão bom esse cara é, entretanto. Bate com a Horn Elite. É arriscado ele entrar com o Heathrow. Come on, mano. Ok, ele sabe disso. Enfim. Me livrei do Lando. Tem chance também de eu ser mais rápido que o Heathrow dele, porque eu sou o Max Speed. Mas eu não vou arriscar que ele entrou aqui na minha cara aqui como se... Se ele fosse mais rápido que eu. Então eu vou entrar com o Heathrow e depois eu vou bater com o Lando. Se ele bater com o Earth Power direto, você quer um Deus. Não, eu vou bater com o Flash Cannon. Ah, ele é o Inferensivo, então ele é mais rápido que eu. Ok. Aí sim. Aqui eu vou pro Lando Ross. Porque ele vai bater com o Earth Power. E aqui a gente bota Rocks em campo, certo? Eu quero bater com o Earthquake, praticando que esse cara vai ficar na minha cara. Porque, yeah, play de Heathrow. E eu de fato vou fazer isso. Porque, tipo, colocar Rocks em campo não vai agregar muita coisa, porque eu vou tentar de fogo em breve. Mas aqui eu vou colocar Rocks, porque ele vai dar Teleport. Não, deu Scout. Não me queime, please. Rip queimou. Queimaste. Vou dar o Landoz, então, em troca de Tóxicos. Que eu vou dar, ah, ele vai dar Coffee, não? Exato. Easy Clap. Easy Reads. Esse me chamo de leitura fácil, Darkrai. Embora eu tenha errado essa primeira leitura, né? Mas isso aí ninguém viu. So, eu dei o turn. E atracou o Tornadas, I guess. É, atracou Tornadas. E ele foi embora. Rip. Só o Dice Lo King. Já foi muito sad, Lo King. E eu tenho que... Tipo, algo que eu não tô fazendo com muita frequência na minha SPS Live. Ultimamente, é pensando na minha função de vitória. Eu tô muito clicando o botão, ó. O que é uma maneira certa se jogar Pokémon Competitivo. Mas, às vezes, pode ser ruim. Eu meio que ia dar Defog aqui, tipo, Danse e Tornadas. Aí eu percebi que tem um Relaboon ali. Mas eu posso falar também, Danse e Relaboon, né? Tá dando uns Relaboon aqui. Então, a gente vai ter que jogar um pouco mais rápido. Vou dar o Defog. E eu vou proceder com Fox Blast, porque as chances de eu acertar são decentes agora. Certo? Ok, acertado. Eu penso que é uma defesa que é inútil. Eu perdi meu Torn, eu sei. Mas foi por uma boa causa. E aqui a gente dança com o Poult, certo? Se ela dança, eu danço. Balançando o balanço. Seu doce encanto que me faz cantar. Mas quanto de beijo. Desperte o desejo. Eu lembro do seu beijo. E não paro de sonhar. Nice. Essa música é boa, cara. Na moral. E eu reverebidade também, porque essa música é super antiga. Essa música é boa, de fato. É a única vez, né? De toda a minha vida que eu curti funk. Vai, filho. B-Sharp entrou. E eu vou proceder com... Vou proceder com o subs primeiro. Que vai que ele dança por no reason. Nossa, eu bato com o knockoff. Seja lifeharm, please. Não é lifeharm, sete. Ah, eu sou fraco. Ô, chuva. Calma aí, filho. Deixa eu terminar meu vídeo, please. Como que eu lido com esse carinha, mano? Freak B-Sharp, mate. Dá sub de novo. Ele vai dançar dessa vez. Ele vai dar Persuade, que não existe. Não, eu dou knockoff de novo. RIP. Ih, rapaz. Vou entrar com o burro dessa vez. Se ele dançar, esse cara é Jesus, cara. Ok, esse cara não é Jesus. Não ainda. E é que proceder entra no cu. He Tran. Ele vai dar Iron Head. Não, ele vai entrar com o Pouche. Eu achei que ia mandar a cabeçada em mim. E aqui eu perco pra Pouche, certo? Tá assim que eu teio o Grison. Vai entrar hard com o Grison aqui. Vai ser a entrada mais rápida de abrir toda a sua vida. Ele vai bater aqui com o Bola da Sombra. E eu proceder com o Quebra de Espírito, não. Que eu acho que eu não caltei o Hitran. Que eu sou Bender e ele tá super fraco. Oh my God. Não calteia, please. Ok, nice. Ninguém esperava que eu ia ser o Grison ou Bender. Porque eu nunca vi Grison ou Bender em toda a minha vida. Esse cara deve estar tipo um Nani. Ou ele achou que ia dar Toda Wave. Porque... Socorro. Porque Toda Wave é um bom golpe. Ah... Eu acho que eu tô aqui sacando o Lando, não. Racer é útil ainda. O Bolo é top. O Hitran é um bom Pokémon. O saca o Lando. O Ripple Lando. O Japhots. Eu podia ter entrado com o Hitran primeiro pra fazer Pivot, mas era tão óbvio que eu não quis fazer esse play. E aqui eu procedo com o Force of Intesmine. Se eu tenho que fazer o Force of Intesmine. Se ele trocar vai ser horrível pra mim, mas não trocou. Porque aqui eu recupero HP e a gente clapa alguma coisa na troca. Rilabum tá com uma, mas... Eu sou mais rápido que Rilabum. Então, E-Bled. E eu não creio que o Grass Glide e Bender me nocautei com quase 80% do HP, né? Por causa do Leftovers, mas o Grass Ternal é recuperando HP. Eu tenho que cuidar da Protect porque eu passo por trás, Kecko. E... Poach e Slowking Kai. Please, do it. Jogue logo até a questão da Chuveca. A questão de virtuais desse cara é a chuva clapando a minha internet. Ok, troco o Rila Kecko. Uau, eu sou tão fraco com o Poach. Poach, too bad. What the hell, Poach? Bad, Poach? Hum... Eu trago o Hitrun aqui. Se daí eu turno, perdão. Não, deu knockoff, ok. Deu knockoff e eu procedei aqui com... 50x50 esse turno, certo? Ok, pode... Ah, não, vai trago o Hitrun aqui, que é óbvio que eu... Vou botar aqui o Magran Storm. Era óbvio que eu trago o Slowking, porque se eu... Magran Storm... É, Earth Power é um free turno. É um free play. É, aqui eu acho que eu vou dar Taunt nisso e me livrar logo disso. Só que eu não preciso, mas eu não tenho Switch pra Scout Burn. Na verdade eu vou ter Curve Power primeiro. Eu creio que ele vai praticar Taunt. É. Bato com o Scout. Eu tô na range, infelizmente, o que é very sad. E aqui eu dou Taunt. Na verdade... Ah... Deixar isso aqui me nocautear é um bom play, né? Porque eu entro com o Pouche, eu dou Substitute e reclap, hein? É, eu acho que esse é o melhor play. Eu dou Sub, eu dou Dragon Dance e... Ah, o problema é que ele pode... É. Ele pode entrar com o Pouche e arriscar Speed Tie. Eu não pensei nisso. Eu devia ter batido com o Dragon Darts. Bate play na minha parte. Isso aqui foi um terrível play na minha parte. Eu dei a chance desse cara conseguir vencer a partida agora. É. Eu pensei na jogada, mas eu pensei a... Eu pensei muito tarde. Enfim, ele vai ter que sacar alguma coisa aqui. Sacou o Rei. Heitro entrou, eu entro com o Bulo. E eu acho que eu perdi essa partida, porque infelizmente eu fui greed por no reason. É, eu fui muito greed. E eu não posso dar Phantom Force aqui, porque se o Laboon entrar, ele me clapa. Eu vou ter que arriscar que o Flash ganhe a minha nocautear e dançar aqui nesse turno. Ah, mas a minha nocautea ia. Ok. Eu perdi essa partida, mas eu perdi por burrice. Eu quero jogar bem. Manda de dia pra ele. Fiquei preocupado com a chuva, infelizmente. Se eu pudesse dar trick depois em Shadow Wave, eu teria como vencer essa parte dele. Mas não posso, infelizmente. Tentamos, claro. O que eu podia ter feito? Deixa eu pensar. O que eu podia ter feito? Na verdade, o turno contra o Slurking era só ter dado Dragon Darts. Eu não sei por que eu dei Dragon Darts. Na verdade, eu sei por que. Porque eu joguei automático. E eu devia ter dado Dragon Darts. Porque ele tinha que entrar com o Pouche. Porque se eu não atrasse com o Pouche, eu vencia dando Dragon Dance. E esse cara já tava jogando bem. Então, este play que eu fiz foi o que custou a partida. Era só eu ter dado... Eu podia ter dado Dragon Dance direto também. E não ficado com medo com o Scald Burn. Mas o play correto de bater com o Darts foi que ele perdi o Pouche no Darts. E aí eu estaria com o 3x3 e teria como lutar ainda. E o motivo pelo qual eu não dei Phantom Force contra o Hitran. Porque o Relavon tancava Hit. Tá certo que... Não, eu podia ter dado Phantom Force. Não é o que eu parei pra pensar. Se eu desse Phantom Force, o Relavon tancaria Hit. Mas... Eu não acaltei o Relavon depois. Porque eu tava fora da Range Grass Glide. Então eu pedi dar a Phantom Force. A Dragon Darts. E eu tinha o Relavon... Eu tinha 3 Clones vivos, né? Aí o Pouche entraria. Eu sacaria o... É, tinha como vencer ainda. É, eu choquei esse jogo duas vezes seguidas. Tinha como vencer. Mas foi um bom jogo de qualquer maneira. Eu não perdi pra um cara que só... Ah, se a gente clicou o botão. Mas eu cometi dois misplays aqui nessa partida. Mas errar é humano também. Mas o que é sério, porque eu não sou humano. Enfim, vou encerrar por aqui. Espero que tenham curtido o vídeo. Caso tenham curtido, deixe o like, se inscreva pra mais. Deixe o comentário também. Pra ajudar o engajamento. E até a próxima. Fui. Fui.